Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rodrigo e Rale por aí. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. E eu sou a Rale. E a gente está aqui na cachoeira da Quintilha, que é a próxima aqui a Paranaguá. A gente veio de moto, a moto está guardada ali atrás. E agora a gente está aqui na trilha, uns 300 metros, segundo o proprietário, para a gente poder chegar ali na cachoeira. Então vamos com a gente lá. Primeiro vocês vão ver como que faz para chegar aqui e depois a gente vai ali conhecer a cachoeira. Beleza? Até daqui a pouco. É isso aí galera, acabamos de sair aqui da balsa. Agora vamos cruzar aqui por dentro de Matinhos e vamos pegar a estrada ali conhecida como Alexandra Matinhos. Bora lá então. Tchau. 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 Chegamos aqui na Alexandra Matinhos. Nome científico PR508. Se eu não estiver enganado. Mas todo mundo chama de Alexandra Matinhos. Aqui você vai pegar a sentida 277. Bora lá então. Aqui é tudo duplicado. E o movimento descendo de Curitiba para cá está bem grande. Talvez na volta nós pegamos alguma fila ali na balsa para atravessar. Porque já tinha fila agora. Não sei que horas que a gente vai voltar. E acho que vamos ter que voltar de capa porque o tempo está enfeiando aqui. A previsão era de chuva para hoje. Amanheceu solarado. Mas até o final da tarde com certeza vai dar uma chuvidinha aí. Está muito calor né. E é bem comum essa época do ano. Final de tarde sempre chove aqui. A gente está com a capa de chuva ali. O máximo que vai acontecer é ter que vestir a capa para voltar para casa. Não é longe então está tranquilo. Hoje é sábado. A gente resolveu vir hoje porque provavelmente o movimento vai estar menor ali na cachoeira também. Porque os finais de semana aí com esse calor da cachoeira que você vai está cheio. Era para a gente ter saído mais cedo de casa. Mas a moto já estava parada faz umas três semanas. E a gente gravou o último vídeo com a moto. Depois a gente foi acampar de carro. E outro final de semana a gente saiu e não gravou nada. Então daí eu levantei de manhã e ainda fui dar uma lavadinha na moto para tirar a poeira. Ficou bem mal lavada. Mas só para a gente não se sujar de subir em cima da moto. Estava bem empoeirado. Já estava até meio enferrujado. Estava com saudade de andar de moto. E aí galera chegamos aqui na entrada da cachoeira da Quintilha. Estou esperando aqui já faz meia hora para atravessar. Aqui não está fácil. Agora vai eu acho hein. Coi do carro branco ali. Dá para dar um acelerão. Ih meu filho. Vou pegar um trecho de off-road. Eu dei uma pesquisada na internet lá. Vi algumas fotos e tal. Vi mais ou menos aonde que era. Mas não encontrei assim informações sobre valores. Se paga para entrar, quanto que paga. Vi que parece que tem um restaurante ali no lugar. Então vai ser meio que... Vamos descobrir junto aí. Como é que funciona. Cachoeira pertinho de casa. O que atrasa mesmo ali é a balsa. Mas agora estamos construindo a ponte. Logo vai ser rapidinho para estar vindo aqui. Mas mesmo assim eu acho interessante ali a travessia da balsa. É um passeio diferente né. Quando tiver a ponte vai ser mais rápido e tal. Mas não vai ser a mesma coisa né. E agora? Óbvio em forcação. Aqui é a estrada maior. Nós estamos no rolê raiz sem GPS. Eu acho que é aqui né. E agora no que eu estaciono. Estaciono ali atrás. E aí galera. Aqui então é o lugar da cachoeira. A cachoeira está ali. Vai até lá em cima lá. Aqui não dá para ver bem. Mas ficou dourado. Não dá para vocês ter uma ideia melhor. Tem essa lagoa bem grande aqui embaixo. Tem até um pessoal tomando banho ali e tal. Mas a entrada aqui custa R$10 por pessoa. Tem uma lanchoneta na entrada lá na frente. Tem uma área de gramado bem grande ali. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar essa parte aqui. Desce o rio. Ali para baixo também. O riozinho vai embora ali para baixo. Mas aqui a cachoeira é bem bacana e bem alta. Não sei dizer quantos metros de altura que deve dar. Até bem lá em cima. Tem mais uma outra queda pequena lá em cima. Mas no drone vocês vão ter uma ideia melhor. Beleza? Cachoeira pertinho de casa. Rápido para vir aqui. E hoje a gente veio meio para conhecer. A gente normalmente faz isso. Vem, conhece o lugar. Depois a gente vem com mais tempo. Para passar o dia. Para ver o que dá para trazer e tal. Na internet não tinha muita coisa falando sobre o lugar. Deixa eu só virar a câmera para ficar melhor para vocês. Assim fica melhor para a gente conversar. Então na internet não tinha muita coisa sobre o local. Como eu falei é R$10 por pessoa para entrar. Tem um lugar gramado bem bacana. Mas eu não sei se dá para fazer camping. Não tem ninguém com barraca ali. Hoje é sábado. Mas depois na saída eu vou perguntar se dá para fazer o camping ou não. Acredito que não. Senão teriam placas. Mas se der ou não. Depois eu deixo aqui na escuta para vocês. Se dá e o valor se fosse para vir acampar. Mas o lugar show de bola. Não tem estrutura assim de banheiro aqui pertinho da cachoeira. Mas lá embaixo como eu falei tem a restaurante. Lanchonetezinha lá. Vendo pastel e tal. Vendo bebida ali. Então é pertinho. Deve dar uns 5 minutos de caminhada. Talvez nem isso. Tem uma pequena subidinha ali. É uma estrada bem aberta. Não chega a ser uma trilha. Então é bem tranquilo para chegar aqui. Então não dá para vir com o carro ou com a moto até aqui. A moto ficou guardada lá embaixo. Depois eu vou mostrar para vocês o lugar que eu guardei a moto. Mas vale bastante o passeio aí. Entendeu? Então vamos dar uma olhada no vídeo do drone aí que eu fiz. Para vocês terem uma ideia de quão grande é essa cachoeira aqui. Então vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas também tem vários lugares legais para entrar na água aqui. Bem bacana. Aqui tem toda essa área de gramada. Não sei se é permitido o camping, não tinha nenhuma placa. Depois vai para a gente voltar lá na entrada. Eu pergunto para o proprietário lá se é permitido fazer camping aqui ou não. Eu pergunto para o proprietário lá se é permitido fazer camping aqui. E ali tem uma placa ali para o pessoal não subir nas pedras ali que é bem escorregadio, perigoso de cair. E aqui é a estradinha que tem para chegar. A gente já está retornando. Fizemos umas fotos, fizemos um vídeo. Quem sabe na próxima vez a gente vem para ficar mais tempo aí. E foi aqui que a moto ficou. A moto dá para deixar aqui dentro e os carros tem que ficar lá fora na rua lá embaixo. E aqui tem um restaurantezinho que eu falei para vocês. E aqui que você paga a entrada também para acessar a cachoeira ali. E ali tem um laguinho com carpas coloridas. Bem bacana. É isso aí então galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. E segue a gente também lá no Instagram. Arroba Rodrigo e Rale por aí. Até a próxima aventura. Até o próximo vídeo. Grande abraço e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho